Lá na igrejinha Eu pedi numa prece ao Senhor Um amor verdadeiro que é bom E quando ele aparecesse O sininho tocasse brindão Ele estava descrente de mim Quando você me apareceu E senti que naquele momento O Senhor me atendeu Lá na igrejinha Até o sininho bateu Respejando O nosso amor que nasceu O nosso amor que nasceu Ventadeiro milagre ocorreu Todo mundo que ouviu comentou O sininho da igreja bateu Mas ninguém me tocou Muita gente não acreditou Mas o meu coração entendeu A mensagem de nosso Senhor No milagre de amor Lá na igrejinha Até o sininho bateu Ventadeiro milagre ocorreu O nosso amor que nasceu O nosso amor que nasceu A verdadeiro milagre ocorreu Todo mundo que ouviu comentou O sininho da igreja bateu Mas ninguém me tocou Muita gente não acreditou Mas o meu coração entendeu A mensagem de nosso Senhor No milagre de amor Lá na igreja Lá na igrejinha Até o sininho bateu Respejando O nosso amor que nasceu O nosso amor que nasceu Lá na igreja Lá na igrejinha Até o sininho bateu Respejando Lá na igreja